Então, gente, vou mostrar minha cozinha pra vocês. Ela é pequenininha, tem essa parede de gesso, tem essa porta que vai pro meu quarto. Lembra uma vez que eu fiquei presa no meu quarto? Eu até gravei um vídeo, eu presa? Então, tirei a maçaneta pra sair do quarto, né, daquela vez. E até hoje não coloquei. Então tá ficando feio aqui na cozinha, né? Acho que eu vou colocar a maçaneta. Vou pintar essa porta, porque ela tá com essa cor de madeira ainda. Então, tem essa parede de gesso, que foi eu que fiz, né, as placas de gesso. Ela é bege. Gente, tem uma bagunça aqui no chão? Eu já vou mostrar pra vocês, já vou falar pra vocês o porquê que tá essa bagunça aqui. Eu coloquei agora. Gente, tem esse armário aqui, que ele é branco, só que ele tá todo amarelado. Eu quero pintar ele, né, pra ficar mais branquinho. Olha a diferença da geladeira pra ele. Ele tá muito amarelado. Então, vou pintar ele. Vindo pra cá, tem a minha pia, né, minha bancada, que ela é branca. De super nano glace. Embaixo não tem armário, só tem uma prateleira. A minha Airfly fica aqui na bancada. Ela fica meio que atrapalhando, porque eu não uso ela todo dia, ela fica aí. Se eu usasse todo dia, ia ser bom ela ficar aqui. Só que como eu não uso, tá atrapalhando aqui. Então, eu vou tirar daqui. Aí, aqui tem a janela. Tem esse armarinho aqui. E no teto tem esse forro de PVC. E tem duas luminárias. O chão é de piso. Gente, essa prateleira tá aqui há bastante tempo. Ela já tá meio arruinzinha já. Ó, tá assim, tá vendo? Foi meu pai que colocou essa prateleira. Um tempinho já. É porque ela é grande, ela fica molhando. Ó, quando cai água aqui da pia. Ó, ela fica caindo aqui. Se ela fosse um pouquinho menor, não ia acontecer isso, né? Só que a gente não sabia no dia. Colocou essa prateleira grande mesmo. Aí, molhou, aconteceu isso. Gente, aquela bagunça que tá no chão, era as coisas que ficavam nessa prateleira. Ó, eu tirei tudo. Então, ficava muita coisa nessa prateleira. Tudo assim, feio, aparecendo. Então, eu tinha até vergonha de alguém entrar na minha cozinha e ver. Um monte de bagunça mesmo. Então, vai ter porta agora, tá? Vou colocar uma porta de vidro. Que vai esconder as bagunças todas. Também vai ter uma outra prateleira. Um pouquinho aqui mais pra baixo. Também vai ter duas prateleiras aqui. Ó, uma aqui. E uma mais pra baixo. Gente, esse ralo aqui, eu vou dar um jeito de fechar ele, tá? Colocando alguma coisa pra isolar ele. Que eu não vou querer mais, né? Porque vai ficar dentro do armário. Não precisa de um ralo dentro do armário. Essa máquina aqui vai pra prateleira daqui, tá? Então, a prateleira não vai ficar na mesma direção dessa outra que tá aqui do lado. Tá vendo? Senão, a máquina não vai caber. Ela vai ficar um pouquinho mais pra baixo. Ó, a prateleira vai ficar um pouquinho mais pra baixo. Mas não tem problema não, tá? E a máquina vai ficar escondida porque vai ter porta. Aí eu não sei como que eu vou fazer pra usar a máquina. Se eu vou usar ela dentro do armário mesmo. Ou se não puder usar dentro do armário. Quando eu for usar, eu coloco em cima do balcão. Em cima dessa bancada. Porque eu quase não uso. De vez em quando só. Mas se puder, eu uso dentro do armário mesmo. Tem um botijão de gás aqui. Ele vai continuar aí dentro do armário. E a prateleira de baixo vai ser do tamanho dessa. Mas a de cima vai ser um pouquinho maior. Vai ter 10 cm maior. Entendeu? Essa prateleira velha aí, eu vou tirar. Não vou usar ela. Vai entrar duas novas. Que é os MDF que eu tenho aqui em casa. Que eu não uso. Eu vou usar agora pra fazer essa prateleira. O vidro que eu vou comprar pra botar aqui. É transparente. Em color. E eu vou envelopar de rosa. Tá? Pra ficar o vidro rosa. E a geladeira. Tô querendo envelopar também. Entendeu? É branquinha assim. Eu já tenho ela há 4 anos. E eu já tô meio enjoada, tá? Quero envelopar ela também de rosa. E esse armarinho aqui. Que ele também tem um vidro. Dá pra ver as bagunças de dentro. Aí eu também quero envelopar de rosa. Pra não dar pra ver essas bagunças. Então assim que tá. Antes da reforma. Coloquei na câmera panorâmica. Pra caber tudo na imagem. Pra vocês poderem ver. O antes. Ó, tava assim. Então bora pra reforma. Gente, meu pai já tirou aquela prateleira que tava aqui. Que eu não vou usar ela mais. Ele tá medindo. Onde vai ser as novas. Ó, onde vai ser feito o furo. Já fez os furos. Agora ele já cortou o MDF. E vai colocar nos lugares. Ai gente, não acredito. Agora eu vou ter muito mais espaço. Já tô amando. Antes era só uma prateleira. E eu colocava muita coisa. Porque eu não tinha espaço. Colocava uma coisa em cima da outra. Agora não. Vou conseguir colocar tudo organizado. Ó. Tem um ferro embaixo. Essa primeira aí. Pequena. Vai ser a Airfly. Que vai ter em cima dela. E meu pai já tampou aquele ralo com cimento. Chegou aqui em casa. Os vidros em color. Que vai ser as portinhas do armário. Tomei um susto. Achei que tava trincado. Mas não. É só um fio de cabelo. E esse aqui tá por baixo. Então deixa ele aí mesmo. Vou tirar esse papelão que vem grudado. Que é a proteção. Ó. Tirei aqui. Esse daqui tá por baixo. Então vou deixar. Aquele pedaço de papelão também tá por baixo. Essa sujeira aqui. Tá por baixo também. Tá. Ó. Eu já limpei esse vidro. Tá limpinho por cima. Vou usar um borrifador com água. E vou colocar umas gotinhas de detergente dentro. Assim. Um pouquinho só. Pronto. Vou sacudir pra fazer uma espuma. Minha mãe tá aqui me ajudando. Comprei esse vinil. Adesivo. Automotivo. Ele é um rosinha bem clarinho. Quase um branco. E uma pena que na loja acabou. Comprei tudo que tinha lá. Eu queria mais. Dá pra colocar na geladeira. Não vai dar. Vai dar só pra fazer as portas mesmo. E o armarinho de cima. E vai sobrar um pedacinho. Que eu já até sei pra onde eu vou usar. Então eu vou começar aqui borrifando a água em todo o vidro. Ele ficou assim, olha. Todo molhado. Tá vendo? Vou usar uma tesoura. Uma espátula. Essa daqui baratinha. Foi R$3,50. Olha. Era pra eu ter medido antes de ter molhado. Pra cortar o tamanho certo ali no adesivo. Vou medir nesse outro aqui. Que é do mesmo tamanho. Ainda bem que tem outro do mesmo tamanho, né? Gente, se vocês quiserem. É melhor deixar uma sobra pra cada lado, né? Só que eu aqui como... Já tem um pouco. Então... Tô deixando só um dedo pra cada lado. Sobrando. Que eu tenho que tentar economizar esse papel. Que lá na loja não tem mais. Terminei aqui de cortar. Agora vou tirar essa película que tem atrás. Que é um papel. Ó. Minha mãe vai me ajudar. Tira tudo. Vou deixar ele aqui do lado com a parte da cola virada pra cima. E vou borrifar aquela água com sabão. Nele todo. Vou colocar um pouquinho mais no vidro. Porque já secou, né? Que eu demorei cortando lá. Também aqui no adesivo. Agora vou pegar e colocar no vidro. Então vou deixar sobrando um dedo pra cada lado, né? Que eu não deixei muita sobra. Não tem como tirar, ó. Se colar errado tem como tirar de novo. Porque tá molhado ainda. Então, depois que eu colei tudo aqui. Vou passar a espátula. Que é pra tirar aquela água que tem dentro. Ó. Tira toda a bolha. Tem que deixar ele lisinho. Pra cortar a rebarra do lado. Eu vou usar um estilete. E é bom você cortar no outro dia. Que aí ele vai tá mais fixo. Porque como tá molhado ainda. Tá meio bambu. Esse adesivo fica escorregando e tal. Esse adesivo só vai colar bem. Quando tiver água, tiver secada toda. Eu cortei depois de duas horas. A água ainda não tinha secado toda. É mais difícil assim. Melhor esperar secar toda. Mas já dá pra cortar. Eu já cortei os meus. Deixei só um pra cortar com vocês. Tá vendo? Sobrando aqui. Então. Eu deixei sobrando um pedacinho de vidro. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Ó. Eu não cortei rente. Cortei mais pra dentro. Aí ficou um pedacinho de vidro pra cada lado. Que assim é melhor que quando alguém bate a mão ali. Não tira o adesivo, né? Que é mais difícil de tirar assim. Gente, como vocês podem ver. O vidro, ele tem duas esquinas. Ele é meio diagonal do lado. Tá vendo? Pelo menos esse meu não é quadrado. Ele é diagonal. O adesivo vai ficar colado só até essa marquinha aqui. A primeira. E aquela outra parte ali de cima vai ficar pra fora. Que é o vidrinho que vai ficar sobrando. Vou usar um estilete. Primeiro eu vou fazer do jeito errado pra vocês verem. Ó. Com a mão aqui eu vejo onde termina o vidro, né? Vou furar aqui o adesivo. Então, o jeito errado é você deixar o estilete reto. Que aí ele corta bem rente. Não é assim que eu quero, né? Eu quero mais pra dentro. O adesivo. Olha como é que ficou. Tá vendo? Se eu vejo barrar a mão aqui, ó. Solta na hora. Tá vendo? Ó. Por isso que eu vou deixar mais pra dentro. Que é pra não soltar. Eu sei que tá molhado ainda, né? Tá mais fácil. Não fixou. Mas depois que fixar, também não pode ficar batendo a mão não. Senão pode acabar soltando. Ó. Eu vou deixar na diagonal. Porque assim vai cortar mais pra dentro. Esse é o jeito certo. Vou fazer ele todo assim. Quando chega na quina, né? É só passar o estilete direto. Ó. Corta direto. Agora eu vou fazer o outro lado. A mesma coisa. Tem um papelão aqui, mas ele tá na parte de baixo. Então não vai atrapalhar, não. Gente, o vidraceiro ele vai estar lá pra mim, né? Só que eu só vou chamar ele daqui uns... Sei lá. Uns dois dias. Porque tá meio molhado. Eu botei muita água. Eu acho que eu tinha que ter botado menos água. Ó. Tá vendo como ficou aqui, né? Ficou certinho. Prontinho. Prontinho. Já terminei. Olha como é que ficou. Então é isso. Vou deixar ele aqui nessa mesa. Daqui uns dois dias o vidraceiro vem instalar. Gente, eu também resolvi envelopar esse vidro aqui. Ele... Vocês vão ver que não deu muito certo, mas depois eu fiz um outro jeito, aí deu certo. Esse vidro, ele é meio jateado. Tá vendo que ele não é totalmente incolor? Cortei aqui o tamanho certo, dois pedaços que cabem. Então, eu tava achando que ia dar tudo certo, né? Tava limpando ali com álcool. Na parte de dentro. Esse vidro na parte de dentro, ele tem umas texturas. Ele não é liso na parte de dentro. Tem um jateado. Então, tava molhando ali e eu achei que esse jateado não ia atrapalhar, não. Gente, quando eu virei esse vidro e olhei do outro lado, eu tomei um susto. Tava horrível. Olha a minha cara. O jateado fez ele ficar branco e ficou as bolinhas aparecendo. E eu corri pra virar o da bancada pra eu ver como que tava, porque eu achei que ia tá feio também. E não, eu gostei. A única coisa é que ele ficou mais claro do que do lado com o adesivo. Ó, tá vendo? Ficou diferente a cor. Mas, lá no outro tá horrível. Tá branco mesmo. Ó, coloquei um pedaço aqui pra vocês verem. Colei do lado de fora um pedaço. E olha só a diferença. Um tá brancão e um tá rosa. Então, eu resolvi que eu vou colar do lado de fora mesmo. Olha as bolinhas aparecendo. É porque esse vidro tem uma textura por dentro. Vou tentar mostrar pra vocês. Então, eu vou colar pro lado de fora mesmo. Então, o da portinha de baixo da bancada vai ficar um tom diferente desse de cima. Porque o de baixo vai tá por dentro e esse de cima vai tá por fora. Mas não tem problema não. O tom fica diferente. Então, eu tô limpando o vidro com álcool. E agora eu vou passar água com sabão. Usei o mesmo adesivo porque ele ainda tá molhado. Então, sai fácil. Depois que seca, que fica muito difícil de tirar. Tô cortando aqui do lado as rebarbas. A gente, acabei de inventar um negócio aqui. Não vi ninguém fazendo isso. Mas eu acho que vai dar certo. Peguei massa. Massa de passar na parede mesmo. Botei uns pinguinhos de esmalte. Pra ela ficar um pouquinho rosa. E tô rejuntando. Porque tá vendo uns negócios feios aparecendo? Ó. Fica feio sem rejuntar. Mas é porque esse armário meu já tá velho, tá? Mas se fosse um armário novo, eu acho que eu não faria isso. Esse armário era da minha mãe. Acho que tem uns 10 anos. Não, tem 12. Tem 12 anos. E com essa massa ainda molhada, eu já vou limpar esses excessos com uma esponja úmida. Peguei uma esponja velha. Gente, olha a diferença. Um lado com a massa e um lado sem. Achei muito mais bonito com a massa. Então ficou assim o resultado. Agora eu vou pintar esse armário e também a porta. Porque esse armário tá muito amarelado. Tá vendo? Ó, vou pintar ele. A porta também. Vou pintar também essa madeira que tá em volta da porta. Porque ela tá toda manchada. E eu quero ela branquinha. Começo aqui limpando esse armário e também a porta. Mesmo tentando limpar, essas manchas não saem. Parece uma tinta preta, sei lá. E essa madeira também tá amarelada, né? Então eu vou pintar ela também. Terminei aqui de limpar os outros móveis. Ah, vou cortar essa partezinha ali que tá... Porque molhou. Porque pingou ali. Vou cortar aqui, ó. Com a faquinha. Esse excesso que tá pra fora. Gente, vou usar um pouco de massa de parede pra tampar aqui. Antigamente pingava porque lá em cima no terraço era aberto, né? Agora não pinga mais porque já teve a obra lá no terraço. Ó. Passei a massa. Vou passar um pouquinho de massa aqui também. Ó. Tá quebrado, tá vendo? A gente não tá conseguindo passar e gravar ao mesmo tempo. Vou passar aqui e já volto. Gente, do nada. Olhei pra essa parede e falei quero pintar. Do nada. Foi agora sim. Quero ela rosa também já que a cozinha vai ser rosa, né? E porque ela também tá com alguns defeitinhos essa tinta é fosca, né? Então qualquer coisinha que encostava nela mancha. E se ela fosse brilhosa não aconteceria isso, né? Ó. Tá vendo? Se pingar óleo nela mancha. Então agora eu vou querer rosa. E vou passar também o verniz. Eu não sei se chama de verniz, né? É um brilho que passa depois da tinta. Acho que é este é brilho. Que aí não fica manchando assim à toa. Então hoje mesmo vou ali na rua comprar uma tinta rosa pra pintar amanhã. Então meu marido já tirou aqui, ó. Aqueles negócios puxadores. Falta tirar o dali de cima. E já passei a massinha. Ó. Tô esperando secar. Vou deixar pra pintar essa parte aí por último, né? Que tá molhada ainda. Vou usar essa tinta que eu já tinha aqui em casa. Que é uma tinta de esmalte à base de água. Essa tinta é pra madeira e pra metais. Então já passei aqui a tinta. O armário ficou branquinho. Já a porta, como ela era marrom, né? Tem umas manchas ainda. Ó. Depois eu passo outra camada. Tá vendo o armário? Como ficou branquinho? Agora eu vou pintar esse daqui, ó. Vou limpar primeiro e depois pintar. Ó a minha mão como é que tá, gente. Vou pintar os dois lados e também a parte de baixo. Gente, o vidraceiro veio instalar a portinha de vidro, né? E agora se prepara pra transformação. Olha só que incrível. Ficou lindo. Ó, agora tá de noite, não dá pra ver direito a cor. Mas amanhã eu gravo de manhã pra vocês verem. Ó, por dentro ficou assim, né? Aquelas duas prateleiras. Ó o gás ficou ali dentro. O botijão. Ó, a portinha de correr. Esse daqui também. Ó, tudo certinho. E a outra portinha tá faltando o puxador. Ele ainda vai trazer porque ficou faltando. Tá vendo? Teve que fazer um corte na prateleira porque não tava dando. Não tava encaixando, né? Ó, teve que fazer o corte. Ficou meio esquisitinho, né? Mas vai ficar fechado essa portinha. Ninguém vai ver. Então tá tudo certo. Agora de manhã, só pra vocês verem como é que fica a cor. Ó. Fica bonita de manhã e de noite. Eu gostei dos dois jeitos. Vou pintar esses puxadores com tinta spray rosa. Mas primeiro tem que lixar, né? Pra tirar esse brilho. Eu vou usar uma esponja de aço que... Ó, dá certo também, tá? Sai todo o brilho. Tá vendo? Como é que ficou? Tem que fazer isso em todo o puxador antes de pintar. Vou usar essa tinta aqui. Eu passo assim. Coloco os puxadores de lado. Passo a tinta, né? Espero secar. E passo a segunda demão. Vai ser duas demão em cada lado. Ó, agora que secou, eu viro do outro lado. Passo uma demão de tinta e depois a segunda demão. Depois eu vou passar assim em cima. Né? De frente. Duas demãos também. Já ficou pronto os puxadores. Agora eu já posso colocar no lugar. Gente, ficou muito fofo. Esses puxadores aqui. Deu um toque pra esse armário, né? Que tava todo branco. Agora deu um toque rosa. Ficou muito fofo. Ó, esse daqui também. Gostei. Adorei, gente. O resultado. Agora tá na hora de mudar a cor dessa parede. Essa cor até que era bonita, né? Só que como essa tinta não era lavável, aí manchava à toa. Vou usar essa tinta aqui, da Coral. Essa tinta também não é lavável, tá? Só que depois que passar ela, meu pai vai colocar uma camada de Nick Brilho. Agora eu descobri o nome. Não é extra brilho. É Nick Brilho. Que aí vai tornar a parede lavável. Ó, meu pai já tá aqui pintando. Né? Essa parede é meio complicadinha de pintar porque tem essa textura, né? Do gesso. Ó. Primeira de mão ficou meio esquisitinha, mas depois vocês vão ver o resultado. Vai ficar lindo. Ó. E quase não gasta muita tinta, tá? Ó, deu duas de mãos. Tem isso tudo de tinta ainda. Eu acho que eu vou pintar uma outra parede minha pra aproveitar essa tinta aí que sobrou. Então tava assim, com duas de mãos. Só que depois meu pai resolveu fazer mais uma de mão, né? Aí ficou três no total. Já já eu mostro mais a parede. Ainda tem que passar o Nick Brilho. Mas agora vamos te mostrar a fechadura, né? A maçaneta que vamos colocar na porta. Ó, como desse daí. Tá? Essa marca aí. Então, gente, meu pai colocou. Ficou assim. Ela não é tão linda, né? Mas pelo menos tá melhor do que tava, né? Ó, a parede. É um rosinha bem clarinho. Tá vendo? Parece tão branco, mas... Cheguei mais de longe pra vocês verem. Pra vocês compararem, ó. A parede branca de cada sala com esse rosinha. Tem uma diferença assim. E depois que passa o Nick Brilho, ele fica mais escuro. Meu pai tá aqui passando o Nick Brilho. Não dá pra ver direito, porque tá molhado, né? Então, gente, vamos agora ver o resultado final da cozinha pronta. Tchau, tchau. Gente, eu comprei vários utensílios rosas, tá? Tá tudo aqui na minha mesa, na minha sala. Eu vou gravar um outro vídeo mostrando o enxoval rosa que eu fiz pra cozinha nova, né? Vocês vão amar. Muita coisa rosa. E ainda esse mês, eu vou postar a reforma do banheiro, que já tá tudo gravado. só falta editar mesmo e postar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu tô muito apaixonada pela minha nova cozinha. Gostei muito mesmo. Me fala aí o que você achou. Então, foi isso, galera. Pra vocês terem gostado desse vídeo, cliquem que vocês estão no canal e um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.